Música Aventureiros, beleza com vocês galera? Galera, começando mais um vídeo aqui Mais uma vez a gente está aqui na praia de redonda Maré cheia Não tem lugar para ficar Então eu vou ter que fazer uma pesca Aqui de cima da escada até que a maré volte a baixar Ela vai já começar a baixar E eu vou tentar mais uma vez Mais uma pesca Galera, estou montando aqui meu material A vara está aqui O linete está tudo aqui Hoje eu vou pescar com uma isca diferente Isca de sardinha Então vamos ver aí se vai ter um resultado melhor Que a isca do chila E é isso aí, acompanha aí galera Já explode o dedo no like Se inscreve Ativa o sininho das notificações E comenta que eu respondo todo mundo Compartilha para os amigos Para ajudar o nosso canal a crescer E é isso galera Acompanha a pescaria aí Se Deus quiser vai ser uma pescaria Maravilhosa, abençoada por Deus Galera, os anzões que eu vou estar utilizando hoje São os anzões do Aliexpress que eu comprei Olha a fisga desse anzol Pequeno, né? Olha o de cima Bem pequenininho de cima Com isca de sardinha Vou estar iscando aí para vocês Já está iscado Nessa primeira vez eu não vou passar o elastricô Vou só colocar assim Eu passei aqui embaixo E depois aqui em cima Deixei a fisga para fora Nos dois eu fiz igual Nos dois eu fiz exatamente a mesma coisa Não vou colocar o elastricô agora Vou sentir primeiro se tem peixe Aí se tiver peixe Da próxima vez eu vou estar colocando elastricô Por enquanto Por enquanto eu não vou utilizar o meu tripé também Para gravar Porque Porque Eu estou sem Sem onde ter Para colocar o tripé E se eu colocar aqui em cima Não vai pegar lá embaixo pescando E é isso galera Acompanha aí Vou estar remessando aqui a primeira vez Vou desenganchar aqui Vou ter que fazer um enxicorte Com as miçangazinhas Com as coisas Para não ficar dando enrosco Na própria linha E é isso galera Galera, não sei se eu consegui arremessar Não sei se eu consegui arremessar Longe das ondas, né O ideal era que eu arremessasse bem nessa faixa ali, ó Eu acho que a linha caiu aqui assim Não sei se eu consegui arremessar Tá puxando e vou arremessar um pouco mais longe Capim demais, galera Galera, eu puxei E arremessei de outro lado Vamos esperar agora, né Vamos arremessar mais ou menos nessa altitude aqui, ó A mais ou menos uns 50 metros da praia Isca de sardinha Galera, a isca de sardinha é top Mas por enquanto não tá batendo nada Galera, não sei se eu consegui arremessar Se inscreva no canal Aremecei mais uma vez Dessa vez já amecei mais ou menos uns 60 metros pra frente Mas tá complicado, tá zero peixe Galera, olha aqui onde é que eu tô Procurei esse ponto aqui que eu tô vendo E tem como se fosse um canal Aqui ó, tem menos ondas Ondas tá menor E aqui eu tenho um canto Onde eu posso colocar a minha câmera Eu posso arremessar daqui Da beirinha Posso colocar a câmera aqui em cima Pra o amarelo não derrubar Arremessar agora galera Acho que agora vai dar pra arremessar bem, bem, bem Eita Foi bastante Arremesso bem bom mesmo Eu vou tá vendo agora se tem peixe Vou esperar um pouco aí ver se tem peixe E logo em seguida eu vejo a questão da câmera E logo em seguida eu vou ver se tem peixe E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cara, muito capim Muito capim, muito capim mesmo Olha aí, galera Muito capim A gente vai receber lá da frente Aquela pedra lá E agora vamos esperar um pouquinho E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Agora vamos tentar mais uma vez Felizmente o vento está muito forte Mas a gente vai tentar mais uma vez O peixe, o bairro, o peixe está batendo para o próximo Lá fora não está batendo nada E aí 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 E aí